Bom dia família, desculpa aí a ausência aí do canal, que eu falei aí, prometi a vocês que só ia voltar pra pescar quando meu velho voltasse pra pescar comigo, ó meu velhinho aqui. Olha aí, salvador, pescador aí, ó, venceu aí a batalha aí, viu? Amém, tamo junto aí meu velho. Ó, ele já bateu a garrada de um bagre aqui, ó, um bagrezinho de umas 300 gramas, né? Vai tá pequenininho, a gente vai soltar ele. Tamo aqui na praia de ir buscar vida, né? Deus há de dar um dia excelente pra gente. O tempo tá fechado pro lado de lá, ó, tá vendo? Ali por cima, mas aqui tá limpo. Tomara que papai do céu mande sair de tempo bom, fica aqui com a gente, beleza? Vamos soltar aqui esse bagrinho, deixar a onda vir. Aí ele sai do caminho de casa, aí é sobrevivente. Bora ver aqui, ó lá, ele indo sozinho, ó. Ó, 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 que coisa linda. Aí vai ele, ó. Ó, família, já foi, viu? Graças a Deus. Meu velho tá aqui, a gente vai tá aqui agora ajeitando as coisas aqui e continuar a pescaria, beleza? Valeu a todos, desculpa aí a ausência aí, mas hoje tem. Hoje tem, rapaz, porque o pescador tá aqui lá, rapaz. Fala, meus queridos. Muito vento. É, peixe miúdo pegando nozol. Até agora o peixe grande não bateu. Viu? A gente tá pescando aqui com o camarão coroeiro. O camarão tá aguardando na geladeira lá. Ali, meu velhinho ali atrás ali. Depois de seis meses, né? Cirurgia de câncer, tratamento, fazendo ainda aqui uma terapia. Depois disso, foi a volta dele, a pescaria aqui, tá aqui comigo aqui, graças a Deus. E eu falei que só ia voltar quando o meu velho tivesse com a condição de ir na praia comigo. Ele falou que hoje ele tava bem pra vir. Apesar que quatro dias atrás ele tava com muita dor. E hoje amanheceu bem, tava bem disposto. E tá aqui, né? Tá ali, ó. Guerreiro que ele é. Viu? E eu trouxe ele aqui na praia de Busca Vida. A gente chegou aqui dez e pouco, agora é meio dia. Já vou ajeitar as coisas pra poder tá retornando pra casa. Aí a gente pegou um bagre pequeno, soltou. Viu? E tá todo um tempinho aqui. O tempo começou a fechar, ó. Tava limpinho, agora fechou tudo aí atrás, ó. Fechou, o vento aumentou. A maré começou a voltar agora. Agora que é a hora de começar a pescar. Três primeiras horas a maré é subindo, que é a hora de fazer a pescaria. Viu? E vou ver. Se aquele temporal lá, tá vendo? Lá é chuva. Muita chuva. O vento, ele tá vindo assim, ó. Ele tá vindo de lá pra cá, assim. Então, provavelmente, aquele temporal que tá lá vai vir pra cima da gente. E, ó, pular de cá da linha verde, ó. Tá, pular da linha verde, pra lá. Turmou o céu todo. Eu vou tá aqui desmontando as coisas pra ele tomar chuva, né? Valeu? Eu sei que a pescaria é um peixe, mas a satisfação e alegria de estar com meu pai aqui na praia é gratificante. Só de ver ele aqui, Deus me dá a oportunidade de estar aqui comigo, pescando novamente. E, sabe, pra mim, já ganhei meu ano todo, graças a Deus. Eu tô muito feliz por isso. Tá ali na perseverança. E ele que pegou o peixinho. Ele pegou o bagre e pediu pra soltar. E foi solte, meu filho, que ainda cresce muito ainda. Eu falei, pronto. Então, valeu, família. Tamo junto. Viu? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Fica com Deus. Um abraço de um elo a todos vocês. E do meu pai salvador aqui também. Que é esse guerreiro, meu herói. Tá sempre comigo aí, né? No momento do povo. E sempre esteve comigo. Então, além de Deus pra presente na minha vida, eu tenho que, em primeiro lugar, aí vem meu pai, minha mãe, né? Minha família que me apoia em tudo. Por isso que eu sou o vencedor. Valeu. Um abraço. Um elo.